Aí, aí, aí Posso ter matão, carrão, casar, ilha bela Posso ficar rico, mas não saio dela Sabe quem tô falando? I love favela Sabe quem tô falando? I love favela E Murilo Azevedo, caralho! Cá, cá, caralho! Esse é o JRDJ E aí, chuta que é macumba Posso ter matão, carrão, casar, ilha bela Posso ficar rico, mas não saio dela Sabe quem tô falando? I love favela Sabe quem tô falando? I love favela Criancinha corre na viela Joga bola na rua de terra Gosta anda de bicicleta Esse é o JRDJ da favela Criancinha corre na viela Joga bola na rua de terra Gosta anda de bicicleta Esse é o JRDJ da favela Posso ter matão, carrão, casar, ilha bela Posso ter matão, carrão, casar, ilha bela Sabe quem tô falando? I love favela Sabe quem tô falando? I love favela Esse é o JRDJ Chuta que é macumba Posso ter matão, carrão, casar, ilha bela Posso ficar rico, mas não saio dela Sabe quem tô falando? I love favela Sabe quem tô falando? I love favela Criancinha corre na viela Joga bola na rua de terra Gosta anda de bicicleta Esse é o JRDJ da favela Criancinha corre na viela Joga bola na rua de terra Gosta anda de bicicleta Esse é o JRDJ da favela Nove favela O HRDB da favela ทreira Fica I é o JRDJ da favela career na rua была Joga bola em I Foi jon E E E E E E E E E much